Vamos lá Pode começar O sangue eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim És o rei da glória Teu trono não te separou de mim Teu sangue eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim Nem a vida, nem a morte Nos separam Somos um Meu amor, Pai Me consome, sou Teu És bem eu Nem a vida, nem a morte Nos separam Somos um Meu amor, Pai Me consome, sou Teu És bem eu És bem eu És bem eu